Muito bem pessoal, dessa vez trocando os dois primeiros compassos que eram Lá, pelo Ré, mantendo a batida para baixo na pulsação. 1, 2, 3, 4, Ré, 2, 3, 4, Ré, 2, 3, 4, foi para o Mi. 1, 2, 3, 4, Mi, 2, 3, 4, voltou para o Ré, segundo compasso, voltou para o Mi, segundo compasso, agora é só você, Ré, Ré. Ré, Mi, Mi, Mais uma vez, Ré, Mi, Maravilha pessoal.